Fala, galera! Danilo aqui, e hoje, galera, tô convidado especial, convidado aí que me abriu portas lá na Oakley, ex-chefe, né, boss da Oakley, tô aqui com o Vitor. Se apresenta aí pra galera, Vitor. Pô, Dan, primeiro, né, obrigado aí pelo convite de participar, quem me dera ser o boss lá, né, na verdade, quem abriu portas pra vocês foi o time de produto, então eu tenho que deixar isso bem claro, a galera lá, que começou com esse projeto aí de produto mais voltado pro crossfit e tudo mais, e aí puxou você ali pra ser nosso fiel desenvolvedor no campo, e, cara, acho que depois de toda a entrega que você deu, trazer você pro time da Oakley foi super legal naquele momento. Bom, gente, eu sou o Vitor, sou o Vitor Klaus, como o Dan falou, né, ex-gerente de marca da Oakley aqui no Brasil, mais pra frente a gente fala um pouquinho. Não sou nenhuma celebridade, como o Dan costuma entrevistar, mas vamos ver se eu consigo trazer algum conteúdo aí legal pra vocês. Com certeza vai trazer, acho que muita gente que é fã da marca vai se interessar aí pra saber os bastidores aí da marca, né. Bom, Vitor, antes da gente começar a falar do que a galera quer mais ouvir, vamos falar antes do nosso convidado, queria que você contasse tudo, a sua trajetória aí até você ter chegado a Oakley e tal, e posteriormente a gente também fala da sua nova empreitada aí, né. Bom, vamos lá, então. Bom, cara, eu comecei a minha vida profissional, ou vamos voltar um pouquinho antes, vamos falar um pouquinho da minha vida pessoal que acaba mesclando aí um pouquinho com a Oakley lá no passado. Eu vim de uma, principalmente a família do meu pai, vem uma família que é amante de motor, de esporte com motor, carro, moto e tudo mais. Meu avô corria de carro lá na década de 40, 50, então assim, quando nem existia direito de asfalto, meu avô já tava correndo de carro. Meu pai correu de moto por muito tempo e esses dois malucos me deram uma moto com três anos. E aí, com três anos, comecei a andar de moto, já sabia andar de bicicleta sem rodinha, mas me colocaram em cima da moto, mandaram eu acelerar e eu atropelei a minha avó. Olha que legal, que maravilha. Mas não foi por isso, né. Belo começo, belo começo. Olha que certinho, né, que eles fizeram. Mas, pô, não foi por isso que eu deixei de gostar da moda, do esporte, né, e desde os três anos, anos de moto. E tenho essa paixão aí pelos esportes a motor e, desde pequenininho, via muito, né, as coisas da Oakley lá fora, os goggles, principalmente, nas motos. Meu sonho, quando era moleque, era ter um logo da Oakley, né, porque naquela época era um negócio totalmente fora da casinha, a distribuição da marca aqui no Brasil, não era tão fácil e tudo mais. E, pô, fui crescendo. Infelizmente, não consegui viver do esporte, é um esporte extremamente caro, nichado aqui no Brasil. Vocês passam por isso um pouquinho aí no CrossFit também, sabe como é que é difícil ter visibilidade. Então, cara, fui estudar, mas nunca deixei a moto de lado, né. Estudei, fiz engenharia, é, putz, e aí, né, engenheiro de produção, aí vão me perguntar, cara, mas de engenharia de produção, como é que você chegou pra trabalhar com marca, né, com marketing? Da onde veio isso daí? Eu comecei minha carreira estagiando em fábrica, fazendo processo de controle fabril no chão de fábrica, medindo o tempo de máquina, umas paradas muito loucas, que tinham muito mais a ver com a minha formação. Só que eu sempre gostei desse outro lado, de marcas, de conceitos, do marketing mesmo, né, comunicação, e fui fazer uma pós-graduação em marketing. Até então, né, formado, já tinha entrado já na área, falei, putz, é isso que eu quero seguir mesmo. E lá em 2011, acho que 2011, entrei na Oakley, lá atrás como um analista de produto, de vestuário e acessórios, e fui percorrendo um caminho lá dentro da empresa, né, a Oakley faz parte de um grupo de marcas, né, a Oakley é uma marca independente, ela foi comprada pela Luxótica há uns anos atrás, e a Oakley, ela, e dentro da Luxótica foram abrindo caminhos, dentro da própria Oakley foi abrindo caminhos pra mim. E eu fui traçando diversos projetos, fui desenvolvendo diversos projetos lá dentro, e passei desde a área de produto, a área de portfólio, gestão comercial, então trabalhar com clientes do canal esportivo, do canal surfskate, enfim, até chegar realmente como gerente de marca da Oakley, há uns anos atrás, assumindo uma cadeira aí super desafiadora, mas que, putz, cara, pra um cara que começou lá atrás, um molequinho que sonhava de ter um Google, poder, né, tocar marca foi um prazer imenso, assim, pra mim na época, enfim, foi mais ou menos esse trajeto até alguns meses atrás, aí depois a gente fala sobre isso. Sim, sim, então, show de bola a história, e assim como, acho que pra você foi um sonho, quando você entrou, foi também, né, quando eu fiz parte lá, como eu já tinha comentado lá no Instagram, meio que sonho de criança, né, na época, principalmente ali nesse, na época que você entrou na Oakley até 2010, 2011, assim, é louco, e virou febre aqui, todo mundo queria ter, e até hoje é, né, e pra mim foi realização também. Ô, Vi, eu queria que você comentasse, agora foi até legal você falar que entrou em 2011, porque foi nessa época mais ou menos que a marca estourou muito por meio do funk, aí eu queria que você comentasse sua visão de lá de dentro, né, você que tava lá trabalhando na marca, como que a Oakley enxergava a marca deles estando com esse público, assim, mais periférico. A gente vê muitas marcas de grife que, no início, elas não abraçaram tanto essa causa, e hoje elas já estão começando a integrar essa galera pro time deles. A gente vê algum pessoal do rap entrando pra fazer comercial nessas marcas, ou até algum pessoal do funk. E como que a Oakley via isso na época, quando começou a estourar, saem várias músicas referentes à marca, como que eles enxergavam isso? Eu acho que assim, né, e aí, pegando até algumas palavras que o próprio Kondzilla trouxe num dos eventos que a gente fez lá na Luxuótica, enfim, o funk naquela época, e aí me perdoem, tá, galera que quer mais do movimento e tudo mais, se eu falar qualquer besteira, mas eu acho que ele era um pouco mais agressivo do que ele foi se tornando. Então, ele acabava sendo muito vinculado à violência, né, tinha aquele funk na ostentação, aquela galera com arma, isso realmente é uma coisa pesada pra qualquer marca, né, e pra qualquer um. Eu acho que ninguém vai falar, putz, é sensacional ter o meu nome ou a minha marca vinculado a um tipo de ostentação agressiva, tá. Então, eu acho que assim, naquela época, a pegada da marca era muito voltada pra esse lado, e aí, realmente, sendo muito honesto com vocês, não era algo que a gente via como algo super legal, por mais que tava falando da marca, tava divulgando e tal, mas acabava trazendo pra uma pegada meio pesada, meio assim, meio forte demais nesse sentido. E com o tempo, eu vejo que a cena da música também foi evoluindo, e a galera foi entendendo que, putz, dá pra você fazer um som legal, um funk, um trap, qualquer coisa que for, um rap, com uma letra que tem um conteúdo, né, até mais forte e tal, mas sem essa agressividade que vinha lá no começo. E assim como foi com o rap nos Estados Unidos, né, o rap nos Estados Unidos no começo também era muito banalizado, e hoje a gente vê todas as marcas aí, Gucci, Davida, Pradas, com os caras, assim, mais monstros do rap, né, um Kanye West e por aí vai, com Adidas e, putz, se eu começar a citar exemplos aqui, a gente vai passar a tarde inteira aqui. E eu acho que, assim, durante esses 10 anos, né, você começou lá em 2010, né, você comentou em 2010, começou esse movimento, foi onde estourou, acabou ficando muito vinculado a marca com isso. E, na verdade, a marca era muito mais, né, a marca tinha todo um lado de performance, a marca, ela foi desenvolvida no começo com a marca de performance. O primeiro produto era uma manopla de bicicleta, que ajudava a ter mais gripe para a galera ganhar corridas lá nos Estados Unidos. Depois foi feito óculos de performance, depois os goggles, que eram aqueles óculos, né, aquelas máscaras para usar com capacete de moto, com bike e tal. Então, assim, a marca foi uma marca que veio desse mundo de performance, né, e aqui no Brasil acabou ficando mais estigmatizado nos últimos anos por conta dessa questão do funk. A nossa tentativa, né, na época da marca como um todo, era trazer um pouco mais desse lado, né, de performance, mais à tona, mais, né, mais a... deixar ele mais evidente, porque é da onde veio a marca. E com isso, como eu falei, veio essa evolução do funk e as coisas foram mudando também. O tipo de música, como é que é. Então, tanto que hoje em dia já tem um contato aí muito maior. A marca tem trazido produtos, né, retornando produtos aí do passado desde o de 2021, 2022. A marca já vem trazendo produtos do passado que tem uma conexão muito forte com essa pegada urbana, street, enfim, que, pô, tem uma conexão grande com funk, com rap e tudo mais. Então, assim, é uma evolução natural. Conforme as coisas foram se tornando mais suaves, digamos assim, acho que a gente, lá na época como marca, a marca também foi entendendo que, pô, dá pra viver, dá pra conviver com os dois mundos de uma forma muito tranquila. Show. Ô, Victor, eu queria te perguntar agora, porque, tipo assim, existe a marca aqui nacionalmente e existe a luxótica que é a proprietária. Por exemplo, vocês fizeram o tênis de crossfit, que foi um lançamento só nacional. Como que é essa relação? Vocês têm que reportar a luxótica de que vocês estão fazendo projetos, etc. Como que é separado esses projetos nacionais e os internacionais da marca? E aí, Dan, nem falando só da marca, tá? Aí eu diria que vai 70, 80% das marcas que têm sedes em outros países trabalham mais ou menos dessa forma, tá? Tudo que é feito no país, obviamente tem que seguir um guia da marca, né? Tem que estar de acordo com o que a marca está esperando, né? Com a trajetória da marca global, mas também tem que estar de acordo com as necessidades locais de cada marca. E como eu falei, né? Uma das tentativas, né, da Oakley nos últimos anos era trazer mais esse lado de performance. E aí, uma das formas que a gente entendeu era, pô, tem um nicho aí de mercado do crossfit que estava sendo pouquíssimo explorado. A gente, né, na época foi entendido que se tinha uma expertise muito grande para trabalhar com esse tipo de produto que a gente poderia desenvolver e acabar se apropriando um pouco mais desse mercado. Isso tudo tinha que ser, obviamente, validado com a global. Então, todo... Como é que funciona, né? Quando a gente vai fazer um plano de marca e aí, como eu falei, não só para a Oakley. Pô, começou... Vai começar o ano seguinte. Então, lá para setembro, setembro, outubro do ano anterior, você desenvolve todo o plano da marca. Dentro desse plano, você tem que colocar o porquê que você quer fazer algumas atividades, né? Qual a intenção. E aí, você vai submeter esse seu plano para a sua matriz. Lá na sua matriz, a matriz vai falar assim, putz, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz, vamos em frente com isso, isso aqui deixa para lá. Pô, gostei muito dessa ideia, vamos explorar mais ela. Enfim, e aí a gente vai discutindo até fechar o plano para ativar no ano seguinte. Então, com certeza, tudo que foi feito, tudo que as marcas, principalmente dentro do grupo Luxottica, que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, fazem... É aprovar tudo. Então, nada que é feito no país, aqui, né? Na subsidiada do Brasil, enfim, é feito sem o consentimento do time da Global. E, usando como exemplo, o tênis de crossfit, eles têm interesse em fazer algo internacional relacionado ou vai ficar mais nacional? Dan, vou... Prefiro não responder, porque como eu saí de lá no meio do ano passado, eu sei que as coisas podem ter mudado. Até então, eu tinha uma estratégia, dali para frente, eu já não consigo te falar muito, tá? Eles já... A marca já patrocinou o Rich Froning, né? Desculpa se eu falei errado o nome dele, mas... Isso. E lá no passado, enfim, então já teve já uma pegada com isso, mas dali para frente, o que eles definiram, por exemplo, para esse ano para frente, aí eu já não consigo trazer muita ideia, tá? Mas vamos ver. Vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos anos. Até o seu período, não tinha nada definido, então. Então, o meu período, não. Globalmente, não era um dos pilares, até porque lá fora tem alguns esportes que a marca é muito forte que a gente não tem aqui, né? A parte de neve, né? Snowboard, esqui, lá fora é muito, muito forte, muito... Já é muito grande, né? Obviamente, o Brasil não tem neve, não faz sentido a gente ativar esse tipo de esporte. Mas o golfe, também, nos Estados Unidos, é muito forte, no Japão. Então, tem outros esportes lá fora que tem uma relevância maior e aí cada mercado vai se adaptando, né? Sim, com certeza. E, o Victor, eu tenho uma dúvida, você pegou o período tanto da Luchotka quanto antes ou você, quando você entrou lá, já era a Luchotka? Quando eu entrei, já era. Estava no comecinho da fusão entre as empresas, então, eu ainda peguei uma época no começo que era, vai, meio dividida ainda a administração. Tinha uma pessoa que cuidava só de Oakley e tinha outra pessoa que cuidava só da Luchotka. E logo, isso juntou, né? Não tem como, né? Acabou virando só um CEO aqui no Brasil que cuidava de todo o grupo. mas eu peguei um pouquinho dessa transição. Sim, entendi. E como que vocês definiam, Victor, o que que ia ser lançado no decorrer dos anos? Eu vejo que aqui no Brasil tem, acho que uma das coisas mais fortes da Oakley são as botinhas, vocês sempre estão lançando e quando você vai já no site internacional tem as botas, mas são mais as militares, não tanto essas de cano baixo. E aí, como que vocês iam definindo isso no decorrer dos anos? Cara, assim, o mercado brasileiro ele é muito, muito diferente do restante do mundo, tá? O mercado brasileiro ele tem o que a gente chama de AFA, que é Apparel, Filtered Accessories, então é vestuário, calçados e acessórios muito, muito mais forte do que no restante do mundo. Então, principalmente a parte de calçados da Oakley aqui no Brasil ela é completamente diferente de todo o resto do mundo. Isso é um pouco da estrutura que foi, né, sendo criada aqui no Brasil desde que a Oakley ela ainda nem era uma subsidiária aqui, ela ainda era distribuída aqui e foi se criando todo esse mercado. Como é um mercado muito relevante a Oakley aqui no Brasil ela continuará, acredito eu, trabalhando com essa linha de produto porque já teve já tem uma representatividade muito grande lá dentro. Então, dentro do sortimento de produto o time lá do Marcelo do Fabinho lá dos gênios do produto eles precisam entender o que faz sentido o que não faz sentido de acordo com o que a galera da marca passa. Então assim, putz, eu quero ir para um lado mais de performance então, pô, vamos olhar mais para um produto de performance seja um produto de training, de crossfit qualquer outra categoria ou não, pô, a marca agora está querendo realmente ir mais para esse lado urbano, pô, vamos olhar para sneakers. Então vai muito de acordo com a estratégia da marca para aquele momento e de novo, isso é para a Oakley mas funciona basicamente para todas as marcas e dentro disso você tem uma análise de ciclo de vida de produto que a gente fala, então todo produto quando você lança teoricamente ele tem uma evolução muito grande ele chega num pico e aí ou ele declina realmente ou ele se estabiliza em algum momento e essa análise toda é feita para se definir putz, esse produto faz sentido continuar em linha não faz esse cara já está em linha há muito tempo vamos fazer uma renovação nele como é um carro a gente vê aí as grandes montadoras então lança lá o Civic aí depois de alguns anos faz um retrofit muda a carinha dele faz alguma coisinha diferente e continua o produto ou por exemplo como a Volkswagen acabou de descontinuar o Gol uma coisa que sei lá talvez a gente nunca imaginou que a gente ia ver mas a Volkswagen descontinuou o Gol por uma estratégia dela e falou putz, o Gol já não atende mais a nossa necessidade agora o Polo é o novo Gol então dentro de todas as marcas vai ter uma análise de ciclo de vida vai entender se o produto faz sentido ou não para a estratégia de marca e aí sim você vai dentro desse produto que você entende que tem que ser feito você vai explorar quem que é o consumidor que vai comprar esse produto e o que ele está almejando o que ele quer então você falou das botinhas as famosas Flex Half Trex enfim já foram feitas diversas edições especiais produtos aí com uma pegada mais sneaker produtos com uma pegada mais como se fosse produtos de joia enfim o que ele já fez diversos diversos lançamentos isso sempre vai impulsionando vai tirando mais tração vai criando mais desejo dentro do consumidor para ele continuar comprando aquele produto ou você sai desse produto e faz uma evolução dele faz um diferencial faz um cano alto um cano curto e aí tudo vai ser discutido dentro ali da da marca para entender o que faz sentido naquele momento não sei se eu te respondi aí eu não respondeu sim ô Vitor isso vou perguntar dentro do que até onde você estava lá a Oca ela tem interesse em voltar alguns produtos antigos que a galera curte bastante tipo a galera gosta da Juliette gosta falando de tênis eles gostam daquele primeiro modelo do Tiff a Oca tem interesse em voltar com algum desses produtos em larga escala porque eu vi que até veio Juliette mais em tipo numerada poucas unidades etc eles falam sobre isso dentro do que você estava lá até então o que eu posso te falar é que naquela época eles já estavam trazendo realmente alguns produtos do passado principalmente óculos do passado alguns tênis inclusive acho que esses dias lançaram tênis também uma releitura acho que é do Sil que eu não lembro qual tênis que era mas enfim eu acho que sim eu acho que é uma tendência da Oakley mas eu vejo outras marcas também trazendo um pouquinho disso esses revivals esses produtos do passado eu acho que assim a Oakley e outras marcas tem alguns produtos que foram icônicos e que por seja o motivo que for deixaram de ser produzidos mas que ainda são produtos super renomados super conhecidos então eu acho que se a marca entende que faz sentido ter um produto agora se vai ser feito em larga escala em edições especiais aí eu acho que vai muito da estratégia entendeu quais são as capacidades da empresa quais são as ideias com esse produto então eu vejo que assim quando você traz uma coisa do passado é muito mais para gerar aquele desejo porque assim putz talvez uma pessoa que lá atrás não pudesse ter um produto original da Oakley ou de qualquer marca por conta de grana seja lá qual for o motivo e agora ela vai ter essa possibilidade de ter pô ter uma exclusividade também é legal mas também entendo que tem outro lado tem muita gente que gostaria de ter e talvez não vá conseguir ter de novo mas faz parte faz parte do jogo faz parte do mercado e desse mundo maluco do marketing de criar desejo de trazer novidades de manter sempre o assunto quente enfim então acho que sim acho que eles devem trazer mais algumas coisinhas aí e outras marcas também acho que estão vendo que isso é um caminho interessante tem muita marca trazendo esses produtos e outros acho que é um caminho bacana também a se explorar ô Vitor queria que você comentasse um pouquinho sua trajetória na Oakley algum momento de dificuldade como que você foi acendendo até chegar aonde você estava e eu queria que você comentasse também a sua saída ou a causa e o que ficou de legado lá da da sua passagem profundo hein bom vamos lá minha trajetória lá cara e aí eu acho que é algo até ou quem sou eu né pra dar conselhos mas que eu acho que é super legal a gente vê aí uma a molecada mais nova né querendo sei lá queimar alguns alguns steps queimar alguns passos aí pra chegar no sei lá seja o que for cara máxima performance dentro do esporte ou querer sair de estagiário pra CEO de uma empresa é sabe eu acho que os passos eles também foram feitos pra serem cumpridos então eu comecei no motocross com uma motinha pequenininha com uma cinquentinha pulei pra uma sessentinha oitentinha 125 125 pô e vai crescendo e com isso você vai ganhando experiência lá dentro da Oakley e assim né eu acho que quem tem essa possibilidade né de ir se desenvolvendo né e ir crescendo conforme você vai ganhando experiência bagagem é enfim né tendo mais robustez ali no mundo profissional ou seja no que for aí da sua vida eu acho que é super importante então eu comecei como analista é fiquei um tempo como analista júnior analista pleno sênior aí virei coordenador aí de coordenador virei gerente gerente júnior aí virei gerente de vendas é aí fui pra gerência de portfólio pra daí então chegar numa gerência de marca então foram anos e tudo isso né sendo construído trabalhando pra caramba é pô tentando fazer o melhor possível sempre óbvio que nem é sempre não é sempre que a gente acerta isso é normal mas pô se né errava tentava corrigir tentava né ter o menor impacto possível desse erro enfim e cara eu acho que assim de legado eu acho que eu sou um cara que veio de engenharia então essa parte de processos de deixar as coisas organizadas eu acho que eu sempre tentei deixar isso muito bem feito né seja nas mudanças né de funções que eu tive ali dentro ou até nesse momento que eu saí então assim pô o que que eu né o que 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 o plano da marca como é que tava tava desenvolvido quais que eram nossas verbas então assim deixar tudo isso muito organizado a gente infelizmente te vê de vez em quando né algumas pessoas principalmente no mundo corporativo escondendo informação não tendo transparência cara não é isso que vai te fazer crescer ou não não é não é você achar que você é o dono de um número que você vai poder crescer ou não então acho que a transparência organização é e eu acho que cara acima de tudo o respeito é é primordial então sei lá eu não sei se eu consegui deixar algum legado mas o fato de ter recebido muitas mensagens quando eu fui desligado da Luxottica da Oakley é muitas mensagens positivas da galera eu acho que putz isso pra mim já valeu todo o trabalho que eu tive né então é eu acho que se eu deixei algum legado nessas áreas maravilha mas se pelo menos eu conseguir mostrar que eu trabalhei com respeito que eu nunca quis subir na cabeça de ninguém pra pra né pisar na cabeça de alguém pra subir isso pra mim já tá valendo e com relação ao desligamento cara eu acho que isso também é super normal né acho que só vai passar por isso quem trabalha é é normal isso daí se não deseja obviamente pra ninguém não é um momento legal mas já vinha num acho que num período lá dentro de desgaste de relacionamentos e tal e eu sentia também que eu tava chegando já no final do meu ciclo né então no final das contas eles entenderam que não fazia mais sentido a minha função né dentro do planejamento deles e aí eles decidiram fazer o desligamento e isso cara ok faz parte do jogo vamos em frente como eu falei também tava entendendo que tava chegando já no final de um ciclo 11 anos de empresa né cara é bom também reoxigenar a cabeça mudar de um pouquinho de áreas embora tava mudando muito de funções mas é isso é super importante também ver coisas novas e etc e no final foi um foi um pontapé acho que talvez o que eu precisava aí pra cair no mundo do empreendedorismo de vez já era algo que eu vinha pensando mas sempre com um pouquinho de receio mas enfim aí chegou nessa fase e vamos que vamos agora nova fase novo momento pegando todo esse aprendizado né da Luxótica que foi uma baita de uma escola sensacional só tenho a agradecer todos esses anos e agora aplicar na nossa própria empresa sim às vezes é isso que a gente precisa né Victor eu também já passei por isso algumas vezes né no meio do crossfit e no começo você fica assim né meio inseguro mas sempre que acontecia isso era pra ocorrer coisas melhores futuramente então às vezes a gente fica com medo de sair do lugar e parece que não sei é uma força maior que fala não você tem que sair por bem ou por mal e aí de fato encerrou e foi pra algo melhor ocorrer né é isso mesmo é bem por aí cara às vezes a gente precisa desse empurrãozinho né a gente não sabe explicar de onde vem mas precisa exato aí Victor antes da gente finalizar aí o assunto Okle Victor queria que a gente comentasse um pouquinho sobre o tênis afinal participei aí então acho que vale uma menção aí bora com certeza queria que você falasse aí o projeto desde o início como que surgiu o interesse da marca em investir nesse mercado aí do crossfit e como que foi o desenvolvimento aí do projeto do tênis de crossfit da Okle claro eu peguei o projeto ele semiandano na verdade como você mesmo sabe o desenvolvimento do calçado ele dura alguns meses né você participou de alguns testes então tem muitas idas e vindas né pra ajustar realmente né todos os detalhes do produto é mas o que que foi a intenção né como eu comentei um pouquinho mais cedo é tentar se apropriar de um mercado que a gente entendia que tinha um espaço que é um mercado de performance que entrega muito do que a marca tava buscando naquele momento e pô crossfit é é uma pegada muito muito intensa né cara assim como a Okle é um esporte muito intenso é um esporte cara de explosão de força pô tudo tinha a ver com a marca né né e e com o que a gente tava buscando naquele momento e aí é a Okle já tava trabalhando né dentro do universo de training né então produtos pra academia parte vestuário calçados né com consolado de EVA uma pegada mais leve pra um treino mais leve e aí surgiu a necessidade de fazer um produto completamente diferente né porque vocês sabem mais do que ninguém que não dá pra se treinar com qualquer calçado fazer um né um treino pesado de crossfit então começou do zero realmente né todo o desenvolvimento foi feito aqui no Brasil pelo time lá do Marcelo o Fábio que é o designer o Edson que é o cara de desenvolvimento lá no nosso nosso P&D então nosso né da Okle não faço mais parte desse mundo é naquela época era nosso e começou do zero realmente a entender quais eram as necessidades né cara e foi um dos motivos que naquela época o time de produto falou pô vamos pegar pessoas atletas que realmente né fazem crossfit que treinam de verdade pra gente entender quais são as dores deles né esse é o primeiro eu como um cara que já teve uma passagem pro produto é uma das coisas que assim eu prezo muito né se você vai fazer um produto pra um público específico primeiro você tem que entender quais são as necessidades desse público e aí naquela época né pô com todos os inputs que vocês deram com todas as ideias que vocês deram chegou-se na ideia de ter um produto um pouco mais híbrido né porque vocês tinham que trocar né de calçado no meio do wood pra fazer um outro tipo de exercício e pô além de todas as necessidades né ter uma estabilidade boa enfim ter o drop pra um tipo de exercício outro drop pra outro tipo de exercício o atacador que putz é um saco toda hora desamarrava é perigoso até quando vocês estão fazendo alguma coisa desamarrar vocês caírem se machucarem então foi a galera foi entendendo né tudo isso daí e foi criando um produto né que putz é a gente entendeu que se não é o melhor do mercado até porque todo produto precisa de um tempo pra ser amadurecido ele vai passar sempre por modificações pra melhorar né esse produto mas assim eu acho que cara chegou num modelo de produto que atendia boa parte das demandas que vocês não só você os outros os outros atletas também que participaram dos testes estavam passando e aí que né lançamos o Hades e aí nosso garoto propaganda na época aqui né participou da campanha levantou quantos mil quilos que você levantou aquele dia meu Deus do céu cara eu fiquei de cara aquele dia pesado 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 e aí foi isso né Dan cara chegamos aí no meio do ano passado né com o produto do mercado e pô daí pra frente queria ter acompanhado um pouquinho mais como é que estava o resultado e tudo mais mas né as demais ações enfim mas não foi possível mas cara acho que é um pouquinho essa história aí do lançamento do Hades desses produtos de crossfit crossfit voltado aí pra pra modalidade sim ô Vitor antes da gente entrar no assunto aí pólen né no seu sua nova empreitada eu queria uma curiosidade minha você já foi na na como se diz no QG da Oakley lá nos Estados Unidos já foi velho olha vou te falar é é uma experiência assim cara é inigualável velho realmente é um prédio diferenciadíssimo eu tive oportunidade de algumas vezes é e eu tive oportunidade de alguns lugares que não são abertos pro público em geral é tem algumas salas secretas lá dentro inclusive na frente ali naquele bunker bem na parte de cima ali né da entrada principal existe uma sala secreta sala especial para pessoas especiais é de vez em quando eles abrem umas exceções pra pessoas comuns como eu mas mas cara é sensacional mesmo eu tive no comecinho que eu entrei na Oakley a gente foi pra lá ainda era um prédio que era mais usado por produto depois muita coisa de produto foi migrada pra Itália né time de produto que fazia desenvolvimento e tal acho que agora por enquanto ainda continua o time de design de óculos lá dentro e aí no final acabou se transformando mais numa fábrica mesmo né aquele prédio mas tem um prédio místico mesmo cara assim é putz né porque hoje eu não tô mais lá aqui vou falar qualquer besteira porra é sensacional é sensacional a decoração é um porra é um negócio industrial assim pesado você vê que tudo foi pensado na recepção você já chega já tem umas cadeiras de caça né de aviação a Oakley tem um lado militar principalmente lá nos Estados Unidos muito forte né esses produtos né essas botas pro exército óculos pro exército luva pro exército enfim então tem esse lado militar mesmo muito desenvolvido lá e cara não é só o prédio tem um entorno eu curto pra caralho bike tem uma pista de dirt do lado tem um lugar ali que os caras andavam de moto há um tempo atrás tem um tanque de guerra esse eu infelizmente não consegui andar nele mas eu vi ele funcionando tem pista de controle remoto velho é tipo é um negócio surreal tá ligado é coisa de de americano californiano principalmente que vê os mundos de outra forma né então os fundadores laudin enfim cara fizeram realmente um prédio espetacular velho se alguém tiver oportunidade de ir pra lá eu acho que eles ainda tem algumas visitas guiadas acho que vale a pena tentar ir lá bater na porta ver se rola uns tours encher o saco da Oakley aqui no Brasil ver se leva porque puta é sensacional mesmo quem é fã da marca se tiver oportunidade de ir eu falo cara tenta porque realmente é sensacional um dia um dia eu vou tentar ir lá o Victor vamos agora finalmente falar da sua nova empreite tá daí queria que você apresentasse pra galera a Pauline cara putz eu acho que é um momento como eu falei né a gente toma aí uns umas umas chacoalhadas que a gente não entende direito mas putz no meu caso foi sensacional porque no mesmo momento um ex-diretor meu que também já não tava mais na Luxótica tava numa outra empresa saiu também dessa outra empresa e já tava em contato né com algumas marcas pensando no modelo de negócio junto com o irmão dele e aí quando eu saí ele falou puta vamos bater um papo me apresentou o projeto eu falei cara é uma loucura mas assim muito bem estruturada e a sociedade nunca é fácil né a gente sabe como é que é mas são pessoas que eu convivo convivia né principalmente com o Diego que era o meu ex-diretor já quase 13 anos de trabalho então assim é o maior relacionamento eu brinco que é o maior relacionamento que eu tive na minha vida né cara nunca durou com nenhuma namorada nada tanto tempo então cara é a confiança é primordial nesse momento né e queira ou não a gente também meio que se estruturou um pouquinho antes como eu falei eu tava sentindo que o ciclo ali tava chegando num fim então eu falei putz se eu for começar numa outra empresa eu tenho que ter ali né uma uma reservinha né então eu fui também guardando um dinheirinho e tal é pra não ter surpresas né porque se você entra numa empresa nova você começou do zero você tem que criar todo o seu histórico eu tava lá dentro já um tempo eu tinha uma certa estabilidade mas de novo sentindo que as coisas já não estavam caminhando tão tranquilas a gente começa a se preparar e eu me acabei preparando pensando ainda que eu continuaria no mundo corporativo mas tinha uma reservinha aí quando ele o Diego me apresentou essa ideia junto com o irmão dele com o outro Vitor eu falei caraca velho vambora vambora vamos fazer esse negócio acontecer e efetivamente a gente começou a trabalhar isso em setembro do ano passado cara então de setembro pra cá a gente criou uma empresa do zero o nome Polen também a gente criou e aí o que é legal desse tipo de empresa minha irmã minha irmã é designer e a minha irmã até trabalha muito com essa parte de comunicação e tal e ela que trouxe o nome ela que trouxe a ideia ela que fez a identidade visual da nossa empresa então assim negócio super familiar todo mundo junto fazendo um negócio com uma energia muito positiva então assim mudou completamente o clima mudou completamente a minha cabeça óbvio que é é tenso mas enfim criamos a Polen em cinco meses a Polen ela é uma distribuidora importadora uma distribuidora boutique de marcas internacionais que ainda não estão no Brasil então a gente já tem a primeira marca do nosso portfólio já estamos falando com algumas outras marcas aí mas lançamos oficialmente a empresa para o mercado na semana passada bom e aí a gente firmou o contrato aí com a primeira marca de exclusividade para os próximos cinco anos essa marca se chama Rayan é uma marca californiana uma pegada de produto bem premium inspirada no surf naquele sol naquele estado dourado da Califórnia montanhas uma pegada meio aventureira um lado meio fashion e até o slogan da marca Inspired by the Classics Handmade for Today então assim é muito inspirado nos produtos clássicos que a gente vê no mercado que são atemporais que nunca saem de moda e são feitos à mão pensando no hoje então com o material de qualidade de hoje lentes com uma qualidade assim incrível enfim realmente produtos premium que a gente está trazendo agora para o mercado brasileiro e essa é a primeira marca espero que de várias que a gente vai trazer para o Brasil para desenvolver realmente a marca então tudo que a gente fez lá na Luxótica com as marcas que já tinham conhecimento agora a gente vai criar do zero e fazer o negócio acontecer aqui no Brasil e esse é o comecinho da pola e vocês pretendem a princípio ficar no online ou já quer fazer o já quer pegar um local para vocês Boa na verdade assim a Rayan a gente por uma estratégia nossa a gente decidiu primeiro começar com o site então o site deve ser lançado na semana que vem e aí depois a gente vai abrir para a lojista aí num segundo momento de acordo com toda a nossa estruturação aqui mas tem outras marcas de outros segmentos aí inclusive parte mais esportiva enfim que daí a gente está pensando pô faz mais sentido já começar com lojista já começar a trabalhar sei lá com marketplaces e aí vai depender muito de cada marca cada marca tem a sua característica e aí a gente vai decidir mas a Rayan em breve o sitezinho vai estar no ar show e qual que é o Instagram para a galera já começar a seguir já aquecer as redes aí Boa então vamos lá da Polen é Polen Brands BR e da Rayan é Rayan BR Rayan se escreve R-A-E-N BR vamos deixar tanto o Instagram da Polen quanto da Rayan na descrição aí do vídeo tá galera sigam lá para já conhecerem o trabalho do Vitor e quem sabe futuramente vocês adquirirem aí uma peça vinda da Polen e Vitor antes da gente finalizar Vitor queria que você falasse um pouquinho você já comentou um pouquinho no início que atropelou sua avó e tal queria que você falasse um pouquinho sobre sua paixão aí pela pela duas rodas né cara isso daí é um eu brinco né que é um baita de um esporte que ele é ao mesmo que tem porque ele é um pouco ingrato porque para você se machucar é um dois até que eu estava quebrado acho que a última vez que a gente se viu eu estava de muleta ainda né mas gasta-se muito é muito caro a moto manutenção as pistas você tem que ir longe levar a moto em carreta em furgão porque não pode andar com a moto na rua então assim dispende muita grana então você tem que realmente se abdicar de muitas coisas para fazer aquilo que você gosta então às vezes eu gosto muito de viajar também mas eu gosto mais de andar de moto então eu viajo menos para andar mais de moto tem que fazer a vida é assim né não dá para ter tudo cara e a moto mas ao mesmo tempo é um negócio cara que é assim é apaixonante velho a gente os caras andam você sente o cheiro da gasolina o cheiro da fumaça da moto do óleo dois tempos cara a gente até brinca às vezes um cara liga uma moto lá que está com um óleo diferente peraí vou soltar um perfume aqui para você então é apaixonante é uma adrenalina sim cara que é cara não sei todo mundo tem sua paixão e tal mas eu acho que realmente é um esporte que te dá uma liberdade e putz cara em 15 minutos eu gasto tipo 400 500 calorias 15 minutos andando de moto então parece que tipo é de boa e tal mas porra é um negócio intenso mexe com todos os músicos eu estou todo dolorido fui treinar hoje de manhã eu estou inteiro dolorido é isso calo tudo na mão tudo zoado não só vocês que fazem crossfit que ficam com calo a gente fica com essas mãos aqui tudo duro a mulherada não gosta é exatamente mas cara é isso é um negócio que também putz me deu uma como em qualquer esporte qualquer coisa que você faz que você gosta muito você se concentra muito naquilo quando você está fazendo então eu acredito que o momento que você está fazendo o seu exercício seja o que for que você gosta de fazer durante o seu treino do seu wood o seu treino de crossfit seja o que for você se concentra naquilo e tipo meio que o mundo desaparece cara então assim é o que eu falo para todo mundo puta não tem um hobby não tem uma coisa que eu gosto cara vai atrás você sempre vai achar alguma coisa que você gosta e que vai te dar um prazer assim que vai ser cara impagável impagável realmente toda a dor todo o cansaço tudo isso daí cara ele vai vai sumindo quando você senta na moto você começa a andar você fala caralho isso aqui é sensacional então putz sou suspeitaço isso daí mas eu acho que para qualquer um que ama algum esporte ou qualquer atividade que seja deve sentir esse mesmo prazer então o meu é moto mas eu sei que tem muitos por aí e só para deixar claro Vitor para a galera a moto que o Vitor anda é o motocross galera a moto velocidade é isso aí o motocross são aquelas pistas na terra é um circuito fechado então você fica dando as voltinhas como se fosse um ratinho lá de laboratório saltando enfim passando na lama tomando poeira pedrada na cara e assim vai e Vitor antes da gente finalizar tem alguma pergunta que eu não fiz para você e você gostaria que eu fizesse? difícil essa mas eu acho que não eu acho que foi um prazer poder dividir um pouquinho da minha história aqui com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre a Oakley falar um pouquinho sobre esse novo momento aí da minha vida falar um pouquinho do meu lado pessoal porque todo mundo né você vive só do lado empresarial ou só do lado na vida pessoal as coisas tem que se unir então você tem também que fazer uma coisa que você ame eu tive essa sorte aí de trabalhar numa marca que tinha uma relação muito grande com o que eu gostava mas agora quem sabe eu não trago uma outra marca aí para o Brasil que tem muito mais relação ainda do que a Oakley vamos ver né sim sim é só trabalhar duro e persistir que as coisas acontecem né você já sabe o caminho é vamos ver né vai dar tudo certo Victor eu queria agradecer aí sua presença que precisar aí na divulgação aí da marca pode contar comigo você sabe show de bola o nosso bate-papo aí de hoje só agradecimentos a você prazer Zássuda valeu mesmo pelo convite se alguém quiser entrar em contato comigo aí a gente só me procurar entra aí das redes sociais da Polen da Ray enfim a gente vai se falando e meu o que precisar também do meu lado estamos aqui sempre e quem sabe em breve a gente não fala aí sobre algumas outras parcerias ainda é então quem sabe aí Victor brigadão e galera que tá assistindo aí se inscreve no canal curte manda os comentários aí se tiver alguma dúvida e ativa o sininho aí pra receber mais podcasts como esse sensacional aqui com o Victor tamo junto galera brigadão Victor é nóis galera galera Tá bom.